Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 2016 por 23. Se você apoia esta iniciativa, deixe seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Nessa divisão, 2016 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 23 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 23 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, temos aqui 2, que é menor que 23. Pego mais um algarismo, forma-se 20, que ainda é menor que 23. Pego mais um algarismo, formou-se 201, que passa de 23, e eu começo fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 23 dá pertinho de 201 sem passar? 9 vezes 23 passa, então o número procurado para começar é o 8. 8 vezes 23 é apenas 184. Escrevo 8 no quociente. 8 vezes 23 é 184. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 201 menos 184 é igual a 17, se você precisar, verifique. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 6 aí. Formou-se agora 176 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 23 dá pertinho de 176 sem passar? 8 vezes 23 passa, então o número procurado agora é o 7. 7 vezes 23 é apenas 161. Escrevo 7 no quociente. 7 vezes 23 é 161. Eu escrevo aqui e faço uma continha de menos. 176 menos 161 é igual a 15. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar? Então, isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 87 e o resto é 15. Eu vou anotar bem aqui. Beleza! Isso significa, por exemplo, que se você quiser dividir 2016 livros igualmente entre 23 escolas, cada escola recebe 87 livros e há uma sobra de 15 livros. 15 livros não podem ser divididos igualmente entre 23 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que o dividendo é sempre igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto é sempre menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 15. Como o resto foi diferente de zero, dizemos que 2016 não é divisível por 23. Ou, de forma equivalente, dizemos que ele não é um múltiplo de 23. Se você quiser continuar com a divisão, não tem problema. Basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, eu baixo zero a partir de agora. Formou-se 150 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de zero a 9? Que vezes 23 dá pertinho de 150 sem passar? 7 vezes 23 passa, então o número procurado é o 6. 6 vezes 23 é apenas 138. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 23 é 138. Eu escrevo bem aqui e faço, então, uma subtração. 150 menos 138 é igual a 12. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar. Eu já coloquei a vírgula. É só baixar o zero. Formou-se 120 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de zero a 9? Que vezes 23 dá pertinho de 120 sem passar? 6 vezes 23 passa, então o número procurado é o 5. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 23 é 115. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 120 menos 115 é igual a 5. Se você quiser continuar com a divisão, você baixa o zero, faz a perguntinha e pode até deixar um comentário dizendo qual seria o próximo algarismo do quociente. Eu vou gostar de ver. Porém, eu vou me contentar por aqui e vou dizer que nessa divisão de 2016 por 23, o quociente exato é aproximadamente 87,65, correto até a ordem dos centésimos. Porém, temos aqui apenas uma aproximação. Se você quiser dividir R$ 2.016 igualmente entre 23 pessoas, você pode entregar R$ 87,65 para cada uma delas, mas vai haver uma sobra de R$ 0,05 que não poderão ser divididos igualmente entre 23 pessoas. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, você pode compartilhar o vídeo, isso é muito importante. Se você quiser continuar praticando, pause o vídeo, realize essa divisão, deixe um comentário com o resultado que você encontrar, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho